Hoje é daqui possível Celebrar meus bons amigos Será que eu tomei Ela quis ir com sua vida E hoje eu te luta em cima E go Ah não Ah não Hoje é daqui possível Celebrar meus bons amigos Será que eu tomei Ela quis ir com sua vida E hoje eu te luta em cima E ele tá aqui comigo E eu adoro meu amigo Será que eu tomei Hoje é daqui possível Celebrar meus bons amigos Será que eu tomei Ela quis ir com sua vida E hoje eu te luta em cima E ele tá aqui comigo E eu adoro meu amigo Será que eu tomei Será que eu tomei E eu adoro meu amigo E eu adoro meu amigo Será que eu te luta em cima E eu adoro meu amigo Transcrição e Legendas Pedro Negri